Eu queria te dizer coragem, coragem foi o que o Senhor disse para Josué, seja forte, seja corajoso Josué. E quando ele disse não foi simplesmente uma palavra, mas é a própria coragem de Deus que estava entrando naquele homem. Ele tinha muitos desafios, ele tinha uma geração que não tinha experiência com Deus, ele tinha uma promessa, ele viu aquela promessa, ele sabia qual era aquela promessa e ele tinha o dever de levar essas pessoas até aquela terra prometida. E no final ele disse eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então mesmo que você tenha começado de forma difícil, coragem e que essa coragem possa ultrapassar agora essa tela e chegar até você. E que você viva todos os planos que ele tem para você.